Mas olha, hoje é dia do cachorro. E que tal lembrarmos dos amigos que marcaram a sua memória na televisão? Eu lembro da Priscila da TV Colosso e me desculpe as Priscilas, mas eu coloquei o nome da minha cachorra de Priscila em homenagem, porque ela parece muito com a Priscila da TV Colosso. Vamos conferir? Os amigos de quatro patas merecem uma data só deles, não é mesmo? O dia do cachorro é muito especial para celebrar com o seu amiguinho ou até ajudar ONGs. Isso porque muitas fazem feiras de adoção e conscientizam contra maus tratos. Que tal lembrarmos dos cachorros que marcaram nossa memória na TV? Vamos começar com ela, que marcou a infância de muitas crianças durante os anos 90, a Priscila da TV Colosso. No universo Disney, impossível não se lembrar de Pluto, Pateta e até Adame o Vagabundo. Outros amigos que marcaram nossa memória foi o cachorro Beethoven e também a cadela Lesse, que marcou os filmes dos anos 70 e virou símbolo de lealdade com os seres humanos. Já nos cinemas impossível esquecer de Marley e eu, já nos desenhos animados, Scooby-Doo não poderia faltar. O lema do doguinho mais investigador da TV marcou a vida de muitas crianças. Entre os famosos, vários cachorros chamam a atenção, mas um concentra todas as atenções das redes. É o Plínio, o cachorro da poderosa Anitta. Nas redes sociais, ele acumula marca de 210 mil seguidores. Olha aí que tudo. Lembra que eu falei da Priscila da TV Colosso? Pois ela também marcou. Então, é claro, um beijo para todos os ao amigos, os cachorrinhos do mundo, né? E que eu particularmente amo. Desconfio de quem não ama e os animais, né? Porque é bom demais ter um cachorrinho em casa. Eu entendi. Não é? Eu entendi.